Senhoras e senhores, eu sou o Matheus Augusto e a partir de agora começa o Antena Riz. A programação mais quente do seu domingo, Antena Riz. Bem-vindo. Pra você uma ótima tarde, essa é a sua ZYD 937, canal 272, 102,3. Antena 102. Pra cima neste domingão. Música agita na estação. Som, balada e curtição. Opa! Aqui é mais verão. Aumenta o som, deixa rolar. A onda da praia é assim. Entrou, tem que se molhar. Antena 102. Música agita na estação. Som, balada e curtição. Sol, calor, vem com a gente. Verão chegou, o clima é quente. Verão Antena 102 é sucesso. A partir de agora no seu rádio. Opa! In the mix. Antena Riz. Antena Riz. Aumente o volume. Está no ar. Antena Riz. Antena Riz. E... Na comunicação. Matheus Augusto. Detona Matheus. Para você é uma ótima tarde. Domingão 15 de fevereiro de 2015. Agora 14 horas e 17 minutos. A partir de agora um banho de sucessos no ar. São as mais pedidas, as mais tocadas. Tem muita música bacana. A sua participação tem informação também. No programa de hoje você vai curtir o sucesso de João Neto e Frederico. Amar eu amo muito, presta que eu presto. Tem também Jorge e Matheus. Ainda sou o mesmo. Vou apaixonar. Claro, sempre. Luxúria. Agora vira e tome. Tome, tome, tome. O lançamento de Lilywood. Lucas Lucco. Esse é a rocha pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. Tem Calvin Harris. Henrique e Juliano. Bruninho e Davi. Da M, Thiago. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Tem também Capital City. E muito mais sucessos. Antena Hits no ar. Sintonize. 14 horas e 10 minutos. Confesso que eu estava morrendo de saudade de vocês. Bom demais ter a sua companhia neste domingão. 15 de fevereiro de 2015. Pode dincar a sua. Mandar o seu alô também aí pra quem você quiser. Através do 3624-3600. www.antena102.com.br é o site. E tem o WhatsApp. O 99735-9981. Pode mandar sua mensagem de voz também. Que nós vamos colocar aí no ar. Que nós vamos colocar aí no ar. Bacana? Bom demais ter a sua companhia. Vamos juntos até as 6 da tarde. Pra você é uma ótima tarde. Vamos juntos. De Dona Mateus. Começando com Oliver Handels. Tem DECO Overdrive. Aumente o volume.